Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu vou deixar o painel do meu Fiesta 98 digital, tá galera? Se você não quiser perder esse vídeo e mais vídeos como esse, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E quem puder ajudar financeiramente, considere se tornar membro aqui no canal, tá? Os membros recebem vários conteúdos exclusivos, inclusive o nosso grupo no WhatsApp. Aí, misturei tudo, falei. Bom galera, vamos lá. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui o aplicativo Real Dash. Tá? Que funciona aí com o ABD2 do carro, né? Então, enfim, vai estar sendo aí um vídeo mais mostrando o painel e as funcionalidades dele. Vai ser um videozinho bem básico só pra apresentar pra vocês. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, ah, mostra tal coisa, mostra como configura. Eu posso estar trazendo pra vocês também, sem problema nenhum. Tá pessoal? Então eu vou estar virando a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos onde fica ali a conexão e coisas do tipo. E aí eu já volto aqui pra vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Ó pessoal, o ABD do Fiesta, ele conecta aqui embaixo, tá? Perto da porta do motorista aqui. Então vocês podem ver que eu já conectei ali, ele já tá piscando. Eu já configurei ele aqui no meu celular, então quem quiser ver como configura, dá uma passada aí no canal que tem vídeo mostrando, tá? Então vamos lá, ó. Esse aqui é o aplicativo que eu vou usar. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Deixa eu aumentar o brilho aqui um pouco. Porque tá pegando um pouco de reflex, né? Ó. Bom, vamos lá. Esse é o aplicativo que eu vou estar usando, tá? Que é o Real Dash. Aqui no caso eu coloquei esse painel de Mercedes só porque ele tem o conta giros aqui e tudo mais. Né? Então a gente pode conectar ele aqui com o APD. Deixa eu só fazer a configuração rapidinho e eu já volto. Bom, pessoal. Eu conectei aqui. Na verdade era só girar a chave, né? Eu já tinha feito as configurações. Então vamos lá. Como vocês podem ver, ele já tá marcando aqui, ó, a temperatura, né? Do motor. Eu vou desligar aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai sumir. Sem que ele perdeu o contato aqui com o APD, né? Sumiu. Dei meia chave no carro. Ela já vai aparecer aqui, ó. Verificando, conectado. Já mostrou aqui a temperatura. Eu ainda não consegui fazer funcionar o combustível, tá? Mas, enfim, é coisa de sensor ali e daqui a pouco ele funciona. Vou colocar aqui no modo Sport. Pra quem não sabe, a gente já alugou uma Mercedes essa aqui no canal. Por isso que eu tô mostrando com esse painel, tá? Então, ó. Vocês vão ver que eu vou dar partida no carro. O conta giros já vai começar a funcionar. Normalmente, tá vendo? Aqui em cima ele mostra, inclusive, até o endereço que a gente tá. Bem bacana. Aqui a distância percorrida. A gente tem também aqui, ó, uma trip de... Você pode achar o mapa aqui na tela. Que, inclusive, ele mostra o limite de velocidade. E aqui também toda a parte de consumo. Olha que legal. Consumo que o carro vai tá fazendo aí. Então é bem bacana. Nós temos vários tipos de layout. Se eu andar aqui o ponteiro de velocidade, ele vai funcionar. O conta giros é a mesma coisa, né? E a gente tem vários tipos de design, né? Diferente aqui que você pode aderir. Eu baixei aqui o da Lamborghini. Enfim. Tem um aqui bem bacana. Que... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, hein? Eu acho que eu não baixei ele. Tá? Mas, ó, vocês podem ver que tem vários designs aqui. Tem um mais clássico, assim. Tem uns que tem bastante dado, ó. Então... Deixa eu ver se esse aqui ele tá... Eu não baixei ele. Tá? Enfim. Deixa eu pegar outro aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é da McLaren, né? Ó. Então aqui ele já vai me mostrar aqui, ó. Temperatura do motor, 80 graus. Aqui a autonomia ele tá marcando errado, né? Por conta do combustível. Aqui o horário. 3 e 50. Conta giro, ó. Se eu acelerar, ele mexe normalmente. Aqui, como eu falei, a parte de quilometragem, né? E aqui, ó. O principal, dá pra gente alterar, ó. Dá pra deixar a marcha aqui no meio. Conta giro. Velocidade pequena. Dá pra deixar assim também, ó. Fica muito mais de corrida, né? Bem bacana. Vou até deixar nesse design aqui. E aí é legal porque eu tô pensando em prender ele aqui no painel assim. Obviamente, não o celular, né? Deixar algo um pouco maior. Não sei se a câmera tá pegando legal aqui. Deixa eu desligar esse ar pra não ventar. Então, eu tô pensando em deixar um, sei lá, um tablet aqui no painel. Pra conectar com as funções do OBD. Ou até mesmo, sei lá, trocar o painel e puxar diretamente da afiação do carro aí. Com esse tipo de leitura, né? Então, vocês podem ver que funciona normalmente aqui, ó. Deixa eu andar com o carro só pra vocês verem em funcionamento. Ó. A marcha ali, infelizmente, eu também não consegui puxar. Mas, ó. A velocidade tá funcionando normalmente, ó. Ah, agora puxou a marcha, tá vendo? Ó, a primeira. Ih, o carro vai morrer, hein? Mas ele pegou, tá vendo? Velocidade ali, pá. Então, é isso aí, galera. Bom, galera, e esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando, quer ver mais conteúdo como esse? Deixa aí nos comentários. Pô, traz isso aqui, traz aquilo. Que eu vou estar trazendo pra vocês sem problema nenhum, tá, galera? É... Ficou bem legal, né? Essas questões do painel, ele funciona muito bem. Tem um delay mínimo, tá? Mas é porque é o delay do próprio leitor, né? Do OBD ali, que tem um meio segundinho de atraso. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu espero vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem ver um rolê usando esse tipo de painel, eu posso trazer pra vocês também, tá, galera? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Tchau! Tchau!